Alô, boa tarde pessoal, desculpa a demora, a gente teve uns probleminhas técnicos que o meu adaptador não funcionou, já era algo meio que previsto, mas conseguimos um emprestado, então vai dar para seguir sem problemas. Só antes de começar, eu queria ver, por curiosidade, quem de vocês é programador? Acho que grande maioria. Essa talk é focada em programação mesmo. Eu vou falar de Docker, que é uma ferramenta de deploy, de DevOps, mas focado mais em como usar ela como auxiliar no desenvolvimento do software. Durante a palestra a gente tem algumas imagens de baleinhas, vocês vão ver várias, mas não tem gifs, então sinto muito aí se alguém esperava uma coisa mais animada. Antes de começar, o nome da talk é Docker para desenvolvedores preguiçosos, e eu queria comentar de um artigo que foi bem comentado, foi bem divulgado na internet, há uns meses atrás, no Reddit, sobre um programador que automatizou seus processos e passou seis anos sem fazer nada na empresa. Vocês já provavelmente ouviram falar desse artigo. Tem o link, dá para acessar depois. O artigo foi deletado, na verdade, o original, mas tem o link no Internet Archive, para quem quiser conferir o artigo original. Mas, resumindo assim, esse programador foi contratado por uma empresa e ele trabalhava num sistema de... ele trabalhava com testes de um sistema, basicamente. E daí ele resolveu, nos primeiros meses, eu acho, de trabalho, ele criou alguns scripts para automatizar o processo dele e, a partir daí, ele não precisou fazer nada. É um pouco exagerada, esse artigo, porque diz que ele passou seis anos sem realmente fazer nada, eu acho isso bem impossível de acontecer, e acabou sendo despedido por isso depois. Mas, eu queria comentar que é um caso bem interessante, que não dá para dizer que o cara é um mau programador, porque ele automatizou o seu processo. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com programação, com desenvolvimento, tem que buscar. E é sobre isso que eu vou falar, sobre a gente reduzir o nosso trabalho e automatizando processos. Deixa eu me apresentar um pouquinho antes. Meu nome é Paulo, eu sou graduado em tecnologia para assistência pela internet, pela universidade Fevale, e trabalho na CodeMiner 42. E, eu sou usuário Linux desde 2005, mais ou menos, mais ou menos no mesmo tempo que eu comecei a programar, um pouquinho antes, talvez. Então, são mais de dez anos aí, mexendo com Linux. Atualmente, eu uso o Arch Linux, então, só por curiosidade. Esse primeiro link é o meu blog pessoal, onde eu posto algumas coisas sobre tecnologia, mas também sobre coisas pessoais, sobre livros, às vezes, jogos, outras coisas que eu gosto. Então, não esperem que é só sobre tecnologia, mas tem algumas coisas interessantes também. E o segundo link é, todas as minhas palestras são publicadas lá. Geralmente, eu uso essa mesma ferramenta. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem depois, ah, queria pegar um link, uma referência, alguma slide a mais, dá para consultar ali. Por último, é o meu Twitter. Então, vamos começar. Então, mais uma palestra sobre Docker. Eu até não conferi muito a fundo a programação do Fizzly, mas imagino que deva ter outras, porque é uma ferramenta praticamente nova e tem muita gente falando sobre. Mas eu não quero ter uma abordagem como das outras palestras. A minha ideia é que isso é algo mais prático. Por que isso? Porque, geralmente, quando alguém vem apresentar Docker em uma palestra, começa a mostrar como se utiliza o Docker, principalmente o Docker Engine, o core dele, mostrando vários comandos, como construir imagens, etc. E acaba sendo muita informação. Citando outro artigo aqui, isso aqui é um artigo que saiu no CircleCI, no blog do CircleCI, onde, no caso do artigo, é bem engraçado esse artigo, recomendo. Um programador foi falar com o profissional de DevOps da empresa, porque ele queria publicar um site. E ele perguntou, como é que eu faço para publicar um site no Heroku? Daí, o profissional disse para ele, ah, Heroku, ninguém usa mais Heroku. O negócio agora é usar Docker. E começou a dizer, começar a jogar um monte de informação, dizendo, ah, como é que tu cria containers, como é que tu cria umas imagens, como é que tu publica essa imagem, como é que tu faz orchestration, como é que tu faz scaling com Docker. E aquele monte de informação. Eu acho que, tipo, se fosse imprimido, daria umas quatro páginas só de coisa que o usuário está falando. E mostrando toda a gama de ferramentas que tem no sistema do Docker, no ecossistema do Docker. Só para mostrar para vocês aqui, eu não vou citar tudo isso, tá? A minha ideia é justamente evitar isso. Que tem muita coisa que dá para se fazer e tem muitas coisas que dá para se utilizar em Docker, né? E, trazendo isso para uma talk, acaba sendo muita coisa e o usuário fica, tipo, eu não consigo acompanhar isso, eu não consigo absorver e acaba se afastando de Docker. Porque é uma coisa que tem muita informação e o negócio é ficar na minha zona de conforto, né? Então, para ser prático aqui, eu quero apresentar Docker para vocês de uma forma que seja fácil de entender, que seja fácil de utilizar, que funcione, que resolva os meus problemas e sem complicações. Simplesmente funciona. Por que isso, né? Porque, em resumo, o programador gosta de ficar na sua zona de conforto, o programador é preguiçoso por natureza. Então, para mim, começar a utilizar Docker no meu processo de desenvolvimento tem que ser mais fácil do que o que eu já faço hoje. Mas o que é Docker, né? Alguém conhece? Quem conhece o Docker aí? Levanta a mão, por favor. Quem já conhece? Metade, mais ou menos. Então, vou dar uma introdução bem breve. Eu não quero me aprofundar muito nas questões técnicas. Só para dizer o que é Docker, né? Basicamente, esse aqui é o slogan do Docker, no site principal. É uma ferramenta para te construir e distribuir aplicações. Em qualquer lugar. A ideia do Docker é você criar uma aplicação e reproduzir ela exatamente igual em qualquer lugar. De uma forma mais técnica, é uma plataforma para trabalhar com software containers. Quem conhece o Docker provavelmente já sabe o que são containers. Só vou dar uma explicada aqui para quem não conhece ainda. Software container é um sistema, uma método de virtualização ao nível de sistema. E uma forma mais vulgar, dá para a gente dizer que é a virtualização sem a parte de emulação de hardware. O que, por exemplo, o VirtualBox, que a maioria deve conhecer, faz. O VirtualBox virtualiza o hardware para te poder rodar um sistema em cima. Com o container, você não faz isso. Você virtualiza só o sistema em cima do kernel do próprio sistema operacional. Então, com isso, acaba sendo muito mais rápido. Você consome menos recursos da máquina e você tem várias outras vantagens. É muito mais rápido de subir também. Você não precisa reservar recursos, etc, etc. Dá para, recomendo, se aprofundar um pouco a mais. Quem tiver interesse, principalmente em DevOps, sobre trabalhar com containers. Porque é bem interessante. E é o que está sendo utilizado hoje na maioria dos provedores de serviços de internet. De nuvem. Focando mais em Docker, a gente tem duas terminologias. Que é uma imagem e um container. O Docker separa... Existem outras ferramentas de containers. Mas o Docker separa esses dois termos. E eu vou explicar, basicamente, que, assim... Uma imagem é uma camada, somente leitura, onde você vai ter um kit de ferramentas para executar um software. Um container é uma camada de escrita e leitura que você vai executar em cima dessa imagem. Então, quando eu vou trabalhar com Docker, eu tenho acesso, ou eu posso criar imagens, com o conjunto de software, ou de bibliotecas, que eu vou utilizar. Então, eu tenho imagens para PHP, imagens para banco de dados Postgres, MySQL, eu tenho para interpretadores, eu tenho para um monte de coisas. Então, resumindo, vocês devem estar pensando, assim, ah, então, eu vou utilizar Docker no lugar de VirtualBox. É mais uma forma de virtualização. Não, na verdade, não. Quando a gente trabalha com Docker, a gente não pensa em virtualização. A gente pensa em serviços. O Docker foi feito para te controlar e executar serviços. A partir daqui, eu vou dar alguns argumentos e falar de forma um pouco mais prática, uma linguagem um pouco mais prática, e para que vocês possam aplicar o que vocês aprenderem aqui. Então, o que a gente vai precisar? Não vamos precisar de todas aquelas ferramentas que eu mostrei antes. O que a gente vai precisar é da Docker Engine. Tem para baixar no site do Docker ou nos repositórios da sua distribuição Linux. Do Docker Compose, que é uma ferramenta para a Orquestration, vou falar um pouco melhor depois dele. E do Docker Hub. O Docker Hub é esse site, hub.docker.com, onde eu posso procurar as imagens. Eu não baixo por ele, eu apenas identifico as imagens. E em cada imagem tem instruções de como utilizar ela também. Dá para procurar por linha de comando, quem está acostumado também. Mas eu prefiro sempre utilizar o Hub, porque ele lista as instruções de como utilizar a imagem. Fica bem mais fácil. Para instalar o Docker, como é que eu faço? Tem os links oficiais no site. Ele está disponível para Linux, para Mac e para Windows. Para o Arc Linux, que é a distro que eu estou utilizando, eu botei a linha aqui, só para não ilustrar, porque é a distro mais fácil de instalar hoje, porque no repositório Community, ele tem sempre a última versão estável. Para o Ubuntu e Linux Mint, a gente precisa adicionar um repositório extra para conseguir pegar a última versão. E para outros distros, eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema também. Mas, em resumo, você consegue pegar a última versão estável para qualquer distro Linux sem muita dificuldade. Para usuários Mac e Windows, até a versão 1.7, a gente tinha o boot do Docker. Só para explicar o porquê, Docker funciona em cima do kernel Linux. Os containers funcionam em cima do kernel Linux, então você precisa do ambiente Linux. Em Mac e Windows, você acaba precisando virtualizar esse ambiente Linux para poder trabalhar com Docker. Até o 1.7, essa virtualização era feita com o boot do Docker, que é uma imagem Linux bem reduzida, só para rodar containers, e utilizava a VirtualBox. A partir do 1.8, foi criado o Docker Matching, que é uma ferramenta oficial do Docker, a partir daí, para te controlar máquinas virtuais para rodar containers. E tinha o Docker Toolbox, que facilitava, porque ele instalava o conjunto de ferramentas, incluindo o Docker Matching. E ele ainda utilizava a VirtualBox. Na prática, principalmente com o Docker Toolbox, dá para trabalhar muito bem com o Docker, e ele é bem estável. Mas, tem aquele probleminha de que ainda é uma máquina virtual, ainda roda em cima do VirtualBox, então a gente tem certo impacto em performance e recursos do sistema. A partir, agora, a partir do 1.12, ainda está em beta, desde a versão RC2, foi lançado o Docker para Mac e Windows, nativo dele. que a grande diferença é que ele utiliza um hypervisor, ele utiliza uma máquina virtual nativa do sistema, ao invés de utilizar o VirtualBox. Então, ele vai utilizar o chave no Mac e o Hyper-V no Windows. Hoje, a gente está na versão RC4, e até o final desse mês, não lembro que dia, mas é para a versão estável, está sendo lançada até o final desse mês. Tem alguns colegas meus que utilizam o Mac, e eles já estão usando o Docker for Mac, e está bem estável, dá para utilizar de forma transparente, como se estivesse em Linux, até onde eu percebi. Pode ter alguns probleminhas, mas é coisa que eu acho que vai ser resolvida em pouco tempo também, mas se você tiver imagens muito grandes, você pode ter algumas limitações de disco. Só para ilustrar, o Docker for Mac tem um utilitário de uma interface gráfica bem simplinha, para te reiniciar ele, etc., e ele está integrado no shell do Mac OS X. Então, como é que a gente vai utilizar o Docker aqui? A ideia é que gerenciar dependências para desenvolvimento, o foco da minha palestra vai ser basicamente essa. Eu estou desenvolvendo uma aplicação, e eu quero, eu tenho algumas dependências dessa aplicação. Essa dependência tem que ser fácil de eu gerenciar. Eu não posso perder tempo controlando banco de dados, ou serviços que eu vou utilizar. Então, vamos considerar uma aplicação em potencial aqui. Por exemplo, uma aplicação em Rubem Rails. Eu botei Rubem Rails, não poderia ser qualquer outra plataforma. Só botei Rubem Rails porque eu estou mais acostumado atualmente. Então, nessa aplicação Rubem Rails, eu tenho uma base de dados, com postgres, eu tenho um sidekick, um worker rodando, em cima de um regis, então eu já tenho mais um serviço aí. e eu adicionei o Elasticsearch para ter uma busca otimizada na minha aplicação ou no meu site. Inclusive, isso é um setup bem comum que a gente tem na CodeMiner. Tem várias aplicações que a gente trabalha que funcionam dessa forma. O que eu tenho que me preocupar aqui? Se eu sou um programador, o que eu tenho que estar trabalhando constantemente? é só a primeira camada, só a minha aplicação Rubem Rails, que é onde está o meu código. Porque o resto é serviço, o resto é dependência da minha aplicação. Então, como eu disse, o resto é dependência da minha aplicação. Eu não preciso me preocupar muito com isso, eu posso facilmente apagar tudo e começar do zero de novo, sendo que o meu código continua intacto. Então, a minha proposta aqui é basicamente fazer isto. Eu deixo na minha máquina, no meu ambiente de trabalho, a aplicação, o código fonte, e o resto eu coloco em container. O resto eu coloco em serviços para me gerar assim, a container que eu posso subir ou parar eles à vontade. A dica aqui que eu dou, que é basicamente assim que eu trabalho. Não instale na sua máquina o que você não vai precisar ativamente para o seu dia a dia de desenvolvimento. Isso inclui base de dados, compiladores, serviços de cache, alguns serviços HTTP terceirizados, alguns interpretadores, dependendo do caso, por exemplo, com o Ruby é bom ter instalado na máquina, porque você tem alguns recursos para depuração, principalmente, que facilita, mas dependendo do interpretador, PHP, por exemplo, é uma coisa que você já não precisa ter instalado na máquina, você pode deixar em container também. E etc. Basicamente, não instala o que você não vai usar constantemente. Por que isso? Muitas vezes, algumas dessas dependências são difíceis de instalar. Só para ter uma ideia, no Debian, instalar um Postgres é bem chato, porque além de instalar, você tem que configurar os usuários dele, acessos. Eu acho isso um pé no saco. Às vezes, tem restrições de versões. Por exemplo, eu estou trabalhando em uma aplicação que depende do Postgres 9.0, mas para a minha distro Linux, para o meu sistema operacional, eu só tenho até o 8. Daí, como é que eu vou instalar isso? Como é que eu vou instalar uma versão mais nova? Eu vou ter que baixar o fonte, compilar, às vezes, porque eu vou perder horas só para fazer isso. Eu tenho, às vezes, um consumo de recursos que não precisaria, por estar gastando espaço de disco, botando alguns arquivos de configuração que eu não deveria estar me preocupando, o serviço, às vezes, fica rodando em background quando eu não estou usando, etc. E, em resumo, o gasto de tempo que eu tenho para tudo isso. Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou terceirizar essa responsabilidade para o Docker? Basicamente, a gente vai utilizar aqui uma ferramenta que é o Docker Compose, que eu tinha listado antes que eu vou precisar. O Docker Compose é, esse aqui é o a explicação dele no site, é uma ferramenta para executar aplicações em múltiplos containers. Basicamente, o que ele faz é a orchestration. O orchestration é quando eu pego vários serviços e subo dependentes e subo eles ao mesmo tempo e eles se comunicam entre si. Como é que eu faço isso com o Docker Compose? Essa é a melhor parte. É um arquivo, um único arquivo de texto. Um arquivo YAML, o Docker Compose YAML, onde eu defino os serviços que eu vou ter. Eu posso restringir redes para um serviço se comunicar com o outro e não se comunicar fora disso. Eu posso montar volumes da minha máquina host. Então, se eu tiver arquivos no meu computador que eu preciso disponibilizar para o serviço, é fácil de fazer isso também. Eu posso redirecionar portas para mim acessar um serviço web, por exemplo. E, como é um único arquivo de texto, geralmente é bem pequeno, inclusive, eu posso e devo, inclusive, versionar ele junto com o meu código. Porque também é código. Se a gente falar de DevOps aqui, a ideia é a gente controlar serviços e outras coisas como código. Só para ilustrar algumas formas de utilizar o Docker Compose, ele tem alguns comandos bem básicos. e, basicamente, esses são os principais que vocês vão utilizar. O up, start, stop e, mais a fundo, RM para remover, um PS para listar os meus serviços ou os logs, se eu quiser um pouco mais de gerenciamento. A partir de agora, é uma parte mais prática. Eu vou mostrar, demonstrar para vocês como a gente vai estar utilizando na prática. Tem algumas aplicações de exemplo, que eu vou mostrar como elas rodam e com alguns comandos aqui. Então, a primeira aplicação de exemplo é aquela que eu ilustrei antes, a minha aplicação em potencial. Rubem Rails, Postgres, Redis e Elasticsearch. Eu risquei o Rubem Rails aqui, porque, como eu falei, eu vou deixar ele na minha máquina. Eu vou botar só os serviços no Docker. Então, eu vou colocar só o que é dependência, o que eu não preciso estar me preocupando em investir no tempo dentro do Docker. Para isso, eu escrevo esse arquivo, o Docker Compose, onde eu vou estar definindo meus serviços, o nome deles aqui é importante, definindo uma imagem que eu vou te dar nesses serviços. Lembra quando eu falei de imagens e containers? Aqui as imagens que eu pego no Docker Rub, que tem disponível para cada um. E eu vou estar redirecionando as portas. Uma vez que eu redirecionei as portas, eu posso utilizar ele como se fosse um localhost, normalmente. No Postgres, aqui, algumas imagens têm algumas instruções para te utilizar elas de uma forma melhor ou customizada. Por exemplo, na imagem do Postgres, eu posso passar um nome de banco de dados como variável de ambiente e ele vai criar esse banco quando eu subir o container. Por isso que é interessante vocês olharem no Docker Hub, que lá ele mostra como executar, como configurar os seus containers utilizando a imagem. Só, eu vou ter que sentar agora porque eu vou abrir o terminal para mostrar para vocês como funciona. para vocês. Faltou um suporte para o microfone aqui. Então, esse aqui é o meu primeiro exemplo, onde eu tenho nada mais do que o meu Docker Compose. A ideia é que eu... Onde a ideia é que eu coloque esse arquivo dentro do meu... Está meio pequeno, não é? Melhor? A ideia é que eu versione esse arquivo junto com o meu projeto. Então, ele provavelmente vai estar na raiz do meu projeto e eu vou trabalhar com ele a partir dali. Esse é o arquivo que eu mostrei antes. Alô? Agora sim. Então, esse é o arquivo que eu mostrei antes ali, só para mostrar para vocês. E, uma vez escrito esse arquivo, para me iniciar esses serviços, eu só preciso rodar isso aqui. Docker Compose. Demora um pouquinho. Nesse caso, se eu não tiver as imagens disponíveis ainda, o Docker Compose vai baixar as imagens para mim primeiro e, então, ele vai iniciar normalmente. Se eu já tiver elas na minha máquina, como era o caso aqui, ele só vai utilizar as imagens que eu já tinha para iniciar os serviços. Daí, tem uma receita. Cada imagem segue uma receita onde ele vai fazer isso que vocês estão vendo agora. ele vai, no caso do Postgres, vai criar a base, etc. E, por último, ele vai disponibilizar as portas. Só para mostrar aqui. Ah, a imagem do Postgres utiliza o padrão de usuário e senha igual a... Não, é usuário Postgres e sem senha. Então, está aqui, está rodando a minha base de dados. Inclusive, com a base que eu criei antes. Claro que não tem tabelas, né? Mas, eu não tenho Postgres instalado na minha máquina e eu estou o Postgres rodando em cima do container. O mesmo vale para os outros, né? Por exemplo, o Redis aqui. Qual é a porta? Ops. Como eu redirecionei, né? Eu tenho sempre na minha máquina rodando. Então, só para mostrar que a porta está disponível. Eu não tenho como testar o Redis ou o Lasticsearch em linha de comando muito bem aqui. Mas, só para mostrar que está rodando os serviços como eu coloquei. Aqui, eu deixei em foreground, né? Daí, eu só dou um Ctrl-C para parar os serviços. Se eu quisesse rodar eles em background, era só eu passar o Ctrl-D, como eu passei antes. Ah, o PS que me mostra os serviços que eu tenho ali e o status deles, né? E depois que eu quiser remover, é só eu dar um RM. Pararam os serviços, agora eu já não consigo mais rodar, porque não tenho mais rodando nada nessa porta. Então, esse é o momento de vocês ficarem de boca aberta, assim, porque eu não instalei nada na minha máquina e eu tenho rodando Postgres, Redis e Elasticsearch. Para a gente seguir, então, uma aplicação um pouco mais complicada, não tanto, na verdade, eu vou ter um site estático rodando com o Nginx. Dessa forma, eu só vou ter os fontes do meu projeto, eu não tenho nada. No outro, eu teria a aplicação, Rails, né? Nesse caso aqui, eu não tenho nada mesmo. Então, a única coisa que eu vou ter é o meu Doc Compose com imagem Nginx, onde eu vou estar mostrando o volume, eu vou estar montando o meu diretório local no diretório público do Nginx, e eu vou estar redirecionando a porta 80 do servidor para a 8080 da minha máquina. Só para mostrar, eu só criei aqui, bem simples, um arquivo HTML e aqui, aquele Doc Compose. Então, novamente, eu rodo o Doc Compose up, ele vai criar um container baseado na minha imagem com as configurações que eu dei para ela e está rodando ali. Ó, está aqui o HTML que eu criei. Inclusive, eu tenho as respostas e as requisições aqui no log do Nginx. Novamente, se eu der um stop, né? Parei o serviço, não tenho mais nada rodando nessa porta. Vou apagar o container aqui, só para não ficar. Então, muito simples. Se eu estou trabalhando em um site estático, claro que eu tenho algumas ferramentas que eu posso rodar serviços estáticos na minha máquina também, mas, se eu não tenho Python, alguma coisa instalada, só com uma imagem do Nginx eu consigo rodar qualquer site estático. Ó, a imagem que eu mostrei. Novamente. Próxima aplicação, ainda. Agora, eu vou mostrar um site dinâmico. Também bem simples, né? Como a ideia não é aprofundar muito aqui em programação. Mas, um site em Node.js mais express. Nesse caso, deixa eu mostrar aqui o meu server. Só para mostrar. Esse aqui é o meu server, ele só vai mostrar um hello world. Não tenho nada muito complexo aqui. E, no meu package.json, eu só instalei, não sei se todo mundo conhece o Node, mas, eu só botei ele como dependência express, que é um servidor web. tem uma coisa interessante aqui que eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu estou sem a internet. Mas, eu nem preciso ter o Node instalado na minha máquina. Eu só precisaria rodar um comando run aqui, passando o nome do container, e eu posso passar qualquer coisa para o Node do container, como, por exemplo, como o npm install. Então, eu posso instalar todas as dependências para, sem ter o Node instalado na minha máquina. Só para mostrar aqui, eu vou dar um Node-V no container, e ele vai me mostrar, ele deveria ter me mostrado, a versão do, deixa eu dar um up aqui, só para a gente rodar ele. rodando, localhost 8080. Agora, eu tenho aquele hello world, que eu fiz no servidorzinho Node, rodando na minha porta 8080, no container, novamente, se eu parar ele aqui, eu não tenho mais. Como eu tinha mostrado ali, o Doc Compose, e, eu disse que era baleinha, isso aqui é um tubarão, mas eu achei legal para botar essa imagem. Por último, está quase encerrando o tempo, eu tenho uma aplicação um pouco mais complicada, que é um WordPress, rodando, num container. Nesse caso, deixa eu, só para mostrar aqui, eu nem tenho PHP na minha máquina. Então, eu vou estar com PHP no container, e, no Docker, e voltar com o MySQL no Docker, que são as dependências. Então, está aqui o meu Docker Compose. Assim como o Postgres, eu posso passar a base de dados para a imagem do MySQL, e o, aqui eu posso passar a senha do root também. e vocês vão notar uma diferença, aqui no meu, services, que é, ah, inclusive eu esqueci de falar antes, que no caso do, da imagem do Node, eu tenho que passar o diretório de, que ele vai estar executando a aplicação aqui, porque não é padrão da imagem passar esse working degree. Então, esse é o tipo de coisa que vocês pegam nas instruções das imagens lá no Docker Hub. Voltando aqui, vocês vão notar uma diferença, que é o comando build, ao invés do image. Por que isso? A imagem padrão do PHP, no, no Docker Hub, só tem PHP instalado. Só que para mim rodar a WordPress, eu preciso da extensão, MySQL. Então, eu criei um arquivo, um Dockerfile, que é um tipo de arquivo que a gente escreve, uma receita para criar imagens. Eu não quero me aprofundar aqui, porque está fugindo um pouco do escopo da palestra, que é para mim botar os serviços em Docker. Mas só para mostrar para vocês, que eu criei um arquivo, e rapidamente eu instalo as extensões que eu preciso. E daí, eu consigo utilizar isso, normalmente, depois. Nesse caso, eu tenho a minha instalação do WordPress aqui, completa. E, para facilitar, eu já criei o meu wp-config. Eu estou supondo que todo mundo conhece WordPress, tá, gente? O meu wp-config, onde eu digo o nome da base, igual eu coloquei lá no Dockerfile, no Dockercompose.aml, e o usuário e senha da base. Ah, interessante, aqui, comentar também, que, deixa eu voltar aqui, eu não estou redirecionando portas no banco de dados. Eu estou redirecionando no meu server, no web, a porta 8080, mas no banco de dados eu não estou redirecionando, porque tem uma rede interna, onde eles vão se comunicar um com o outro. Então, aqui, eu só preciso dizer que o host é DB, que é o nome do meu serviço, e vai estar, ele vai estar se comunicando, normalmente. novamente. Novamente, eu só rodo o Dockercompose.up. O mais que ele demora um pouquinho. Deixa eu ver se já foi. Ó, está rodando. A imagem do mais que ele demora um pouquinho, porque ele cria a base de dados no diretório do zero. Mas, isso é coisa, só no primeiro up, que eu vou rodar, que ele vai fazer isso. Depois, depois que criado o container, eu vou utilizar sempre o mesmo, então, meus dados são seguros, etc. Enquanto eu tiver, enquanto eu não dar o Docker Compose RM. Ó, está pronto para conexões. Novamente, na porta 8080. E agora, eu tenho a minha instalação do WordPress aqui. para mim configurar, eu posso configurar o site normalmente. Esse é o meu e-mail. está aqui a minha instalação do WordPress. Então, agora eu tenho um WordPress completo rodando em Docker, e eu nem tenho PHP na minha máquina. Eu só estou com os arquivos dele aqui. Isso funciona para praticamente qualquer aplicação em PHP, qualquer linguagem. Eu posso seguir a mesma metodologia. como eu mostrei ali. Esse é o fim da parte prática, então, só vou concluir aqui. Espero que eu tenha passado bem a ideia aqui, que, como a gente pode utilizar a Docker para facilitar o desenvolvimento, basicamente, eu me livrando de toda a preocupação de dependências do meu software. E, de uma maneira fácil de gerenciar, fácil de instalar. E, como é um arquivo, um doccompose, que eu posso botar nos meus fontes, qualquer usuário do meu projeto pode ter exatamente o mesmo setup. E, sem ficar instalando um monte de coisa no computador, no host. isso é interessante quando, no meu caso, eu trabalho, às vezes, com vários projetos simultâneos e é um saco, porque, às vezes, tem dependências diferentes, daí eu vou ter que instalar umas 10, 20 bases de dados e outros serviços. Então, com Docker, eu não preciso mexer na minha máquina. Basicamente, é isso. Perguntas? Dá tempo? Dá, né? Acho que tem uns dois minutinhos ainda. Eu vou dar, preferência, não sei se é o mesmo, mas, é possível fazer uma configuração para Docker Composer onde eu possa facilmente alterar sobre versões diferentes de um mesmo serviço. Por exemplo, HTTP mais PHP 5, HTTP mais PHP 7. Sim, como eu defino, quem foi que perguntou essa? Só para mim, olhar para a pessoa. Tá. Como eu defino lá nos meus serviços, onde eu boto a imagem PHP, eu posso passar qual a versão do PHP para ela e daí eu posso ter, por exemplo, dois serviços, um para o PHP 7 e um para o PHP 5 e daí eu só preciso subir o serviço que eu quiser. No meu caso do WordPress aqui, eu basicamente duplicaria aquela linha do serviço web e daí eu subo só o web PHP 7, por exemplo, quando eu quiser testar com o PHP 7, depois eu derrubo ele, eu dou um stop no serviço e subo do PHP 5. Inclusive, eu posso subir os dois juntos, eu só tenho que cuidar para não conflitar as portas, por exemplo. Mas é bem tranquilo de fazer isso. Respondido? Tem outra? Não? Então, aqui, que tinha perguntado, vai vir mais uma. Tudo que é feito no container fica salvo e recriado a cada execução. Boa pergunta essa. Quem foi perguntou? Assim, depende da configuração do teu container no DocRompose e da configuração da imagem. A maioria dos containers, principalmente os de base de dados, eles têm um volume, que é basicamente um diretório do container que vai persistir os dados. Então, sempre que tu subir o mesmo container, tu vai ter os mesmos dados, até que tu apague ele. Tem algumas alternativas, por exemplo, eu posso montar um volume para deixar os dados na minha máquina ou, inclusive, no outro container. mas isso é uma questão configurável mesmo. Então, eu posso controlar a volatilidade dos meus dados. Certo? É possível fazer uma configuração para o DocRomposer onde eu possa facilmente alternar a... Essa foi de antes. É possível ter um espelho em rede local de imagens containers para uso dos desenvolvedores da empresa? Sim. Quem foi que perguntou? Tá. Tem duas formas de fazer isso. O que eu acho mais fácil é criar um Dockerfile. Eu não quis me aprofundar porque tem bastante peculiaridades, mas só para dizer, o Dockerfile é uma receita para criar imagens. Então, eu posso ter um ou mais Dockerfiles e colocar no meu projeto e cada usuário vai reproduzir exatamente o mesmo ambiente. No projeto que eu estou trabalhando atualmente, a gente tem, eu acho que, cinco Dockerfiles de cinco imagens diferentes, que daí cada usuário vai criar sempre que utilizar um Docker Compose Up. Na primeira vez, ele vai criar as imagens e configurar elas como necessário. A outra forma seria eu publicar as imagens. Assim como tem as imagens no Docker Hub, eu posso criar uma imagem e publicar também no Docker Hub. E seria pública, nesse caso, qualquer um poderia baixar ela. Ou eu posso, no próprio Docker Hub tem serviços privados, que daí é pago, onde eu posso ter uma imagem só para a minha equipe e ninguém mais vai ter acesso. Certo? Como definir o que precisa instalar localmente ou no container? Quem foi? Perguntou? Depende do teu caso. No meu caso, depende do ambiente de programação que tu trabalha, por exemplo. Ruby, que é o que eu mais trabalho atualmente, como as jams do projeto são instaladas na máquina e não no diretório, eu preciso compilar, eu preciso recriar a imagem cada vez que eu tenho uma alteração no jams file, para as dependências do projeto. Então, é mais fácil eu ter o Ruby na minha máquina, eu acho. Agora, por exemplo, o Node.js, que instala tudo localmente, instala no mesmo diretório, eu não preciso dele na minha máquina. Eu posso rodar muito bem ele só no container. Isso vai de cada projeto mesmo, vai do que tu achar melhor, de como se sentir mais confortável. Em geral, só para dica, eu gosto de ter o interpretador de... Desligou? Ops. Ele tinha parado. Em geral, eu gosto de ter o interpretador da linguagem, tipo PHP, o Ruby, na minha máquina e base de dados no container. Tinha mais uma pergunta, eu acho. sinto muito, gente, acabou o tempo. Qualquer coisa, podem me encontrar aí pelo Facebook e a gente pode conversar mais depois. Obrigado.